Por que a S10 está andando tão tranquila, se agora ela tem um motor 2.2 MPFI, com mais potência e respostas mais rápidas? Por que a S10 está nesse asfalto de junho, se a nova suspensão Hi-Flex dá mais conforto, mais estabilidade e encara qualquer tipo de terreno? É porque uma pessoa inteligente como você, não precisa mais do que está vendo, para saber que essa é 10. S10 2.2 MPFI, essa é 10. S10 2.2 MPFI, essa é 10.